Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Vocês acham que dá pra exercer a cidadania a partir da arte? Tem na Constituição que a gente pode fazer qualquer tipo de expressão livre e artística. Possibilitar isso, acho que já é uma forma política. Pouca a função da obra de arte, te tocar de alguma forma. Você não sabe nem porquê, mas te toca. A função é realmente provocar. A gente pode trabalhar com novas perspectivas. De olhar. Porque a arte e a cidadania funcionam juntas. Uma arte feita por homens, que fala de homens para outros homens. Então isso já é uma conexão, sabe? Isso já tem um teu político social. É uma maneira de depois estar divulgando isso e conscientizando as pessoas. Se fosse pra vocês escolherem uma arte pra exercer a cidadania de vocês na rua, qual arte vocês escolheriam? Conformance. Teatro do Oprimido. Não é o teatro mesmo. Porque atrás do teatro você incorpora vários personagens e você pode falar sobre diferentes assuntos, né? Eu acho que pra tratar de cidadania, o teatro que a gente vê, ele tem que estar com o cunho político. Às vezes o tema, ele já é político, ele já coloca as pessoas pra pensar no coletivo. O teatro é atrás do encontro, né? Tem sempre um lugar que te toca, tem sempre outro lugar que não te toca. Em qualquer coisa que você vê ou que você tem contato na vida, ou no teatro, ou na intervenção, ou na música. Escolha uma reivindicação que tenha um importante valor social e provocativo. Faça peças rápidas, claras e de fácil compreensão do público. Use faixas, cartazes, símbolos, panfletos e outras formas complementares de se explicar a mensagem que pretende passar. Faça um bom roteiro, ensaie e pense bem como fazer seu público interagir e refletir sobre questões de cidadania.